O que é o Chapéu do Preço? Até o vídeo do Pipoca e Nanquim, eles explicam porque diminuíram o número de contos. Uma, porque diminui o preço, que por causa dos aumentos de papel e tudo, ficou o mesmo preço das anteriores. Então, continua sendo caro. E outra, porque a Glenar acabou atrasando o lançamento das revistas, das histórias que ela ia publicar. Então, nesse momento que o vídeo está indo ao ar, que a revista foi lançada, esse terceiro volume foi lançado, eles estão publicando, acho que a décima quarta edição. O que corresponde? A gente teve 4, 8, 4 na primeira, 4 na segunda, 8, 9, 10 e 11, que tem aqui, 9, 10 e 11, 12, 13 e 14. Então, o próximo volume 4 vai ter as edições 12, 13 e 14, fechando tudo que foi publicado do Conan. Vai continuar, pelo menos o projeto que continue, mas daí vai demorar um pouquinho, pelo menos o quinto volume. O quarto volume até o final do ano, provavelmente vai ser lançado. Eu devo dizer que acompanhar esse Conan está sendo interessante, porque inicialmente eu não tinha gostado. Uma formiga andando aqui nas minhas revistas. Inicialmente eu não tinha gostado. Eu tinha, não sei, eu tinha me incomodado com o personagem, a forma como o Conan foi trabalhado, a questão de não continuidade, tanto em questão de arte quanto em questão de roteiro. E que, bem, primeiro volume teve uma ou outra história que eu gostei, as outras não gostei tanto. O segundo volume eu já gostei mais, talvez por uma expectativa um pouco diferente, né, um alinhamento de expectativa. E esse terceiro volume é o que eu mais gostei até agora. Tem menos histórias, mas ainda assim eu achei bem legal. Não quer dizer que eu não tenha me incomodado, não tenha me chamado a atenção em algumas coisas. E foi justamente a primeira história que mais me pegou naquele jeito. Será que eu estou gostando? Bem, com o passar das páginas eu pude contestar que sim, eu estava gostando. Mas o que me pegou foi o desenho. Bem, quem fez os Profetas do Círculo Negro é o Silvan Ruben Humberg com Park Jae-Kwan. Park Jae-Kwan é um coreano. Então, o traço dele tem muito da pegada do mangá. Pelo menos a caracterização dos personagens, os olhos especificamente. A quadrinização, os enquadramentos, eles têm uma semelhança. Eles vão mais para a linha, para a escola europeia. Mas o lance dos desenhos, dos olhos, dos personagens, principalmente o que mais me pegou, me incomodou. Não sei. Eu leio mangás, leio desenhos, quadrinhos com desenhos dos mais variados. Mas para Conan eu ainda tenho aquela pegada que gosto muito do que a Dark Horse publica. É o que eu mais gosto do Conan, da Dark Horse. Vocês já cansaram de ouvir eu falar isso. Tem a fase clássica dos anos 70, os anos 90, que a editora Marvel publicou nos Estados Unidos. Mas essas adaptações em mangá eu não costumo gostar. Bem, a história, ela me convenceu. Mesmo não gostando muito dos desenhos, mas depois curtindo justamente a parte de ação que a história, que os autores proporcionam. Então, o desenho, ele funciona muito nas cenas de ação, nas sequências de ação. Nas partes mais de caracterização de personagem, foi o que eu não gostei. E é uma sequência de viradas e reviravoltas de roteiro. Primeiro o Conan, nessa imagem bastante chamativa, que parece o Cavaleiro de Dragão dos Cavaleiros do Dia. E talvez eu tenha feito uma aproximação muito mais emocional do que ser parecido mesmo. Mas enfim, essa imagem do Conan, que em cima de várias pessoas, vários soldados que ele tinha matado, inicialmente a missão dele é tentar resgatar os soldados que foram presos numa guerra que está acontecendo. Essa história se passa numa região que vai remeter ao Oriente Médio que a gente tem atualmente. Bem, ele vai para esse local onde estariam presos os sete soldados. E no meio da tentativa ou não de conseguir resgatar esses soldados, ele acaba sequestrando a princesa, ou na verdade praticamente a rainha desse local, dessa cidade, dessa grande cidade, que é bastante poderosa. E aí ele sequestra ela e vai embora. Só que no que ele sequestra, ele acaba sendo perseguido tanto pelo exército que estava protegendo essa princesa, quanto por um grupo de bárbaros ou ladrões que moram perto, nas regiões ermas, perto dessa cidade. Tem feiticeiros que começam a dominar a mente de todas as pessoas. E aí vira uma lambança só, que vai misturar vários grupos que estão brigando um contra o outro. E esses feiticeiros negros, que estão todos, os feiticeiros negros, que já são pessoas mega poderosas. Estou tentando encontrar uma página que mostra todo o poder deles atacando. Mas esses feiticeiros negros, na verdade, eles respondem a um grande deus, ou um grande ser humano que conseguiu a imortalidade. Ele já é muito, muito velho. Que é esse carinha aqui, vestido de vermelho. E aí a história vai nessa ida e volta, traição e tal. E a história se desenvolve. Eu não vou dar mais spoilers do que eu já falei. Mas é uma história cheia de reviravoltos que eu acabei gostando, curtindo bastante. E a parte da arte, principalmente das sequências de ação, que mais chamam a atenção. Em seguida a gente vem para Inimigos em Casa, do Patrick Lumine, com o Paolo Martinello. Essa aqui a gente vê, começa com o Conan presenciando a morte de um amigo, um colega de alguns roubos que ele praticava. Esse colega, ele foi denunciado pelo cara que tinha contratado o Conan e esse carinha. E ele vai atrás, tira a satisfação. Então a história, ela começa com essa vingança tirada de satisfação. Mas aí ele é contratado por um nobre para tentar matar um sacerdote. E aí ele poderia sair livre dessa cidade, ainda com alguma riqueza. E no meio disso, existe um grupo dentro da cidade que também quer matar o sacerdote. E vira uma guerra de tentativas de golpe. Mas essas tentativas de golpe, tentativa de matar esse grande sacerdote, que é o cara que domina tudo. Ele tem um elemento, não sei se eu diria sobrenatural, ele vai sugerir um sobrenatural aqui. Mas é muito mais de questões obscuras, desconhecidas, crípticas. Que no lugar do grande sacerdote, tem um cara, um ser siniesco, que é o que dá a capa da edição. Que seria um outro tipo de ser humano, ou uma outra espécie humana, que ainda vive em umas montanhas. É bem interessante a forma como se faz a adaptação. Se a gente for tentar trazer para os contos do Howard, é um conto bastante racista. Que traz, cria essas sociedades, baseadas nas sociedades que a gente tem atualmente. Mas de forma bem, no melhor estilo de evolução social. Então, não é legal. Mas os autores souberam fazer uma adaptação bem interessante. E o Conan, nesse caso, ele até fala como esse cara, essa criatura, que ela é mais siniesca. Que ela é menos inteligente, ou basicamente inteligente. Porém, ele tem uma honra muito maior do que muita gente que ele acaba enfrentando. E, por último, a gente fecha esse encadernado com O Deus na Urna, que é do Dolby Headline, com Emmanuel Siviello. Ou Tiviello. E aqui a gente tem uma arte pintada, que é a que mais chama a atenção. E tem um roteiro também muito interessante, porque ele vai misturar uma espécie de investigação. O Conan chega no local que ele está tentando assaltar, roubar algumas joias nesse lugar, antes de fazer o roubo. Ele é impedido por certos soldados, que acusam ele de ter matado um outro sacerdote, que é o chefe desse lugar. E o inquisidor, o investigador que está junto, ele quer evitar que o Conan mate todo mundo. E, para evitar isso, ele tenta usar da sua inteligência e ver que o Conan não tinha matado ninguém. Então, talvez ele tenha cometido o crime, mas não seja aquele crime. A gente tem que descobrir quem que matou o grande sacerdote. E aí a história vai se desenvolver nisso, numa narrativa bem interessante, que vai pular de acusado em acusado. Por exemplo, a gente tem a história do Conan, que ele está invadindo o local. Aí a gente vira a página e vai para a página 146, que é intitulada Arus. Nesse momento, a gente muda a percepção para o Arus. A gente está lendo a partir do olhar do Arus. E os valores de pensamento são deles. Nas páginas que a gente vai virando, a gente encontra o Demétrio. E aí a partir do Demétrio. E aí a narrativa vai se intercalando e alternando numa coisa linear. Ela existe linearidade na forma como está se procedendo, na forma como está se desenvolvendo. Mas a perspectiva muda a cada novo subtítulo de quem está apresentando esses personagens. E aí envolve também deuses ou humanidades, criaturas ancestrais mais antigas, 10 mil anos antes da Era Iboriana, que já é há 10 mil anos atrás. Então, são questões que o Robert Howard trazia como ciclos de civilizações que foram criadas e deixaram de existir ao longo de vários anos. As histórias em texto, originalmente, foram lançadas principalmente nos anos de 1934. e tem algumas das mais... Esse Deus na Urna, por exemplo, é uma das mais importantes, que fizeram mais sucesso no decorrer da história do Conan. Enfim, como vocês viram, eu achei bem legal esse terceiro volume. Esperando pelo quarto, provavelmente no final do ano. Espero que não aumente mais o papel, não só por causa dessa revista, mas por todas as outras que a gente acaba comprando. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba PrestoGuard, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon, eu adoro muito o canal. Conan vocês encontram exclusivamente por lá, embora algumas outras comic shops vocês também encontram. e comprando através desse link que tem aqui embaixo. Me ajuda bastante a trazer sempre coisas novas. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu faço com o Rafael do Multiverso 38. São vários episódios que a gente conversa, faz entrevistas. Episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Então procure o Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente conversa nos comentários. Quero saber o que vocês acham dessas histórias. E é isso. Até mais, então. E bons quadrinhos.